E aí, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o carinho de vocês, obrigado pelo carinho de vocês Eu acho que o ano todo a gente briga por respeito, por igualdade, então o ano todo é nosso ano O ano todo pra mim é parada gay, é o dia da gente lutar, é o dia da gente brigar Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês aqui E quem gosta de funk, faz barulho por favor Vem a Feliz Faz Berraim Cadê o clipe da Spock? Eu amo a Spock As Spock são um hino, as Spock são um hino Eu vou descer que eu vou deixar uma boca aí embaixo daqui a pouco Eu só volto pra São Paulo na quarta-feira E volto grávida praticamente Vamos começar, DJ Solta o meu saco, seu fone aí Vou à procura de um homem Vou à procura de um homem Que vai me deliciar Tá pronta pra pista Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tua porra Toma uma prima rota, pode brincar coisa boa Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro E aí, bebê E aí, bebê E aí, bebê Chupa Peraí, 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 peraí Se eu chupo isso aí, que você chupa à noida Mas chupa a pinota Chupa à pinota Chupa- A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL